Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal, trazendo para vocês nesta manhã o treino do Gian Yamanjá para Sandokan com seus cavalos lá na Itália e eu espero que vocês gostem, fiquem acompanhando o canal, beijinho! Tchau! Tchau! Como é? Bravo Gian! Perfetto! Grazie ragazzi, faremo un bellissimo lavoro!